Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos falo é o Letão, falamos direto da Águia Auto Mecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, o seu canal de campeonetes no YouTube, moçada e agora vamos começar mais um vídeo de sabadão com carro de inscrito, é isso aí, moçada, Toyota Hilux fazendo revisão total, não chega a ser brutal porque será total dos fluidos moçada, e para começar logo com a Kili gás, o milionário já tirou o óleo do câmbio e vamos ver o filtro lá, vamos lá, vamos lá agora que o milionário, cadê ele, milionário o pessoal falou que você e Hilux é a combinação perfeita, aí ele moçada, ele passou aquele acaju na barba né milionário, agora a barba ela tá roiva, parecendo aquele Falcon, sabe boneco Falcon, moçada, olha só, o milionário tirou fora o cárter, já fez a devida drenagem e eu falo para vocês, dá uma olhada a quantidade de óleo que fica em cima, certo? Mas olha esse óleo moçada, olha a situação que está E eu diria moçada, pena esse silicone rosinha, esse óleo é original ainda né milionário? Original, caiu aqui, aqui moçada, olha aí, dá uma olhada como é que tá o cárter e o zima, certo? Muito bem, o milionário removeu, tá aqui o câmbio moçada, você já conhece o módulo, o nosso protocolo, o filtro vai ser tirado, certo? Eu vou mostrar o ímã aí milionário, olha a sujeira que fica no ímã moçada, olha meu dedo ali, olha lá, no ímã não né, no filtro, olha lá a sujeira, olha aí, tá vendo moçada? Então, a gente precisa fazer essa higienização, limpei a mão aqui, moçada, dá uma olhada aqui, nos ímãs, essa é a parte que eu sempre falo moçada, olha os ímãs, certo? Olha a altura desse aqui, eu vou passar o dedo ali, deixa eu mostrar pra vocês, olha aí, olha quanta sujeira, ele malha, olha só, aqui também, e aqui também, olha a sujeira, moçada, olha, olha, agora você imagina isso aqui soltando, esse ímã soltando esse óleo, esse, essa sujeira no óleo, olha aí, olha só, olha lá moçada, olha aí, tá vendo? Então moçada, mais uma vez, mais um arraio fazendo troca de câmbio automático, esse cliente aqui, moçada, esse cliente, ele veio pelo canal, ele conheceu a nossa empresa pelo canal, é que ele que desnope, né gente? Qual que é a cidade? Guarantã do Norte, moçada, Guarantã do Norte, ele conheceu pelo canal, ele trouxe aqui, aí eu falei, então é um milionário, que é o homem Hilux, certo? O milionário é o Capitão Hilux, olha a foto do milionário aí, olha só a foto do milionário, super-horói Hilux, gostou dessa foto? Tem Dimas, é Dimas, fala a verdade, você viu aí moçada, o super-homem tem como super-poder uma Hilux, ficou top, né? Muito bem, a gente vai fazer a troca total de fluidos aí, é tudo, né milionário? Direção, tudo? Moçada, isso é uma troca total de fluidos aqui, a gente vai acompanhar ali, e claro, ser inscrito do canal merece ser o serviço estrela do vídeo de sabadão, isso significa que daqui a pouco vocês vão ver as perguntas e as respostas do BDA, top, beleza? O crash nag tá impossível fazendo barulho, ô meu Deus do céu! Moçada, e olha só uma coisa aqui, a sapata de freio também, chegou no limite, tem um fio de cabelo de fibra aqui, ó, olha aí, um fio de cabelo, luz na passarela que lá vem ela, aí moçada, o carioca aí, ó, aí o carioca, olha lá ele, o carioca, o pessoal falou que gosta quando você aparece no vídeo, é, aí moçada, aqui vamos aplicar o protocolo águia, lavagem do espelho, lavagem do mecanismo, lubrificação, troca da sapata, beleza moçada? Usando aquela marca nacional, MG Freios, excelente qualidade, inclusive, ela vem com esse gavião aqui, ó, essa haste, vem nova nela já, então moçada, peça de excelente qualidade, beleza? Então começou aqui, mais um vídeo do inscrito do canal, fazendo troca total de fluidos, moçada, com o milionário garrado na orelha, beleza? Então é isso aí, gente, aproveita que é vídeo de sabadão e dá uma bicada nesse like. Aí moçada do BDA, High Lux, do inscrito do canal, fazendo revisão, acho que vou classificar ela como brutal, hein? Porque vai trocar amortecedor, estourado, trocar sapato de freio trasílio, vai fazer a troca dos óleos totais. Moçada, tá vendo essa manchinha aqui? Esse vazamentinho aqui no bujão? Aqui é o seguinte, geralmente é a ruela de vedação que tá gasta, ela foi esmagada, então tá gasta, ou um trinquinho na carcaça. O milionário vai tirar fora aqui, vai botar a ruela nova, e a gente vai ver isso aí. E aí moçada, como eu estava ali em reunião com os representantes, o milionário já fez a parte do câmbio, moçada, aqui ó, ele já colocou, mas vocês viram aí como estava, certo? Vocês já conhecem o nosso protocolo, e o milionário, quando chega em carro de inscrito, o milionário chega, nem pra almoçar ele vai, moçada, ele perde a fome, ele fica, não consegue parar de mexer, né milionário? Olha ele ali, moçada. Aí o que acontece, moçada, ele pegou, engarrou na orelha, já tirou o cárter, lavou, protocolo águia, silicone novo, pintou e colocou no lugar já. Falei, milionário, você já tá assim? Falei, já. Ó, silicone cinza, padrão águia. Então é isso aí, moçada. Aqui ele vai fazer, olha só que coisa interessante, aqui é o... Onde nós vamos soltar o óleo, tá vendo? Pingando aqui, ó. Ali, ó, tá vendo? Nessa Hilux aqui, é na mangueira do lado esquerdo, tá vendo? Tá ligado, dreno? Olha aí. Por quê? Saiu do radiador, tem que sair, o óleo do campo tem que sair do radiador. Saiu do radiador, passou, saiu do radiador de água. Esse não passou pelo radiador de óleo e saiu, pingou, ó. Pingou aqui, e olha o óleo que saiu aí, ó. Não começou a de águia ainda, não começou. Mas olha o óleo que já pingou aqui, ó. Olha só, como tava queimado. Vai dar uma diferença, moçada, nesse caminhonete. O que a gente vai sentir a diferença daquelas. E aqui, ó, terminal de direção, também foi trocado. Beleza, moçada? Então é isso aí. Milionário agora ele vai baixar ela, que ele vai tirar tampa de válvula, vai tocar junto, né, milionário? Vai tocar junto, tampa de válvula. Então, moçada, é isso aí. Carro de inscrito é sinal que daqui a pouco teremos as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico netão, moçada. É isso aí. E muito bom, né? Muito bom mesmo. Então vamos baixar aqui o caminhonete. Hilux 3.0. D4D. A famosa modelo Pitbull. Eu sei, Pitbull pegou mais na S10, mas a Hilux de 2005 a 2015 a gente chama de Pitbull. E a de 2016 a gente chama de Tubarão, aqui na nossa região. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. Vamos ver aqui o vazamento que o milionário falou. Está desse lado, milionário? É o famoso, aqui na parte traseira do motor, né? Olha lá, moçada, o vazamento ali. Então, moçada, vamos corrigir esse vazamento aí. Troca total de fluidos. O milionário garrado na orelha do bicho, hein? Então vamos lá, bicada no like. Revisão brutal do nosso inscrito de Guarantan do Norte, moçada. Olha aí, milionário está removendo a tampa. Vai lixar aqui toda a face ali do cabeçote, para fazer um perfeito assentamento da junta nova. Vai colocar a junta nova, moçada, beleza? Então a revisão está seguindo aqui. Vamos aproveitar e fazer aquele talento que vocês conhecem. Troca geral, mas beleza, moçada do BDA? Já está todo mexendo aqui na caminhonete. Aqui na traseira, moçada. Já fez a parte do freio. Já conhece o protocolo AG, né moçada? Então olha aí, ó. Limpeza do freio. Higienização do sistema. Lubrificação do sistema. Sapatas novas. Olha aí. Beleza, né moçada? Então é isso aí. Revisão total. Ou brutal. Eu estou na dúvida se é brutal ou se é total. Mas uma revisão boa, vamos dizer assim. Bora lá. Beleza, né moçada? Moçada, fique até em silêncio para ver esse momento. Milionário. O homem que monta Hilux de olhos vendados. Bora fazer de olhos vendados um dia, hein, senhora? Bora, mãe. Bora trocar com a identidade de olhos vendados? Você topa? Bora se tentar? Não sei se vai funcionar, né? Vai, rapaz. Bota o fio do sotaco. Aí, moçada. Milionário removendo. É, removendo. Remontando a tampa. Lembra aquele tutorial que eu fiz? De tampa, de trocar a tampa de válvula? Esse tutorial aqui? Esse vídeo aqui? Muito bem. O milionário está encerrando o serviço aqui. Vai acabar de... Vai trocar o olho e o fio tudo, velho? O olho e o motor não. O olho e o motor trocou já. Já trocou. Vai debaixo todos? Todos. Fluid, freio, direção. Beleza. Aí, quando... Bom, ele vai ficar aqui agarrado na orinha, moçada. Esse milionário é um homem de ouro, meu Deus do céu. Um homem de ouro. Então, é isso, moçada. Serviço. Revisão. Total. Total. Pesada. Pesada. Eu ainda não consegui definir o nome do serviço aqui do cliente. Que ainda não é brutal, mas é uma total zona. É pesada. Aquela média boa. Beleza, moçada? Então, é isso aí. E daqui a pouco, não se esqueçam que teremos as perguntas e respostas do BDA. Revisão da Hilux, moçada. Hoje, o milionário está virado no The Flash. Ele já terminou a diálise do câmbio, moçada. Partida, fazê um favor. Ah lá, moçada. Só de não tem isso aí, tá? O milionário já está no final aqui, hein? Vamos olhar. Viu aí? O óleo sai 100%, moçada. Uma pergunta que sempre repetem é, e o óleo do conversor de torque? Moçada, o conversor de torque, ele tem o mesmo sistema de lubrificação do câmbio. Ou seja, esse óleo vai sair de lá de dentro também. Beleza? Nesse momento, a diálise aqui. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. Mais uma Hilux realizando a troca total do óleo do câmbio. E claro, né, moçada? A gente usa o óleo Repsol. Eu acho que é Repsol. O acento agudo no R. É uma palavra proparoxetogênio. Repsol. É proparoxetogênio, esse? Aí ele, moçada. Aí ele. Moçada do BDA. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Moçada, dá uma olhada aí, moçada. Toyota Hilux. Mais uma. Fazendo troca do óleo do câmbio automático. Só que essa aqui, moçada, é a Hilux câmbio cinco marchas. Certo? Ó, o filtro é diferente. E essa é aquela que vai junta. Olha a junta no chão aí, ó. Tá vendo? Essa é a junta. Essa é aquele modelo que vai junta. Aqui, vamos ver a quilometragem dela, moçada. 192,767 quilômetros. 192,767. Beleza? O menino chinês. Tá no comando do ataque. Tá aqui a junta. E tá aqui o filtro do câmbio. A junta e o filtro. Beleza? Junta original. Só tem original, moçada. E o filtro original. E desse lado, moçada, uma Grand Cherokee, moçada. Grand Cherokee. Moçada, só fala... Não é que eu sou torteiro, moçada. Mas essa caminete aqui tá com 82 mil quilômetros, certo? Olha o rolamento do cardan dela. Olha aí. Então... Vai ter que ser trocado. Beleza? Vou ligar o nosso cardanzeiro pra ele dar uma olhada nisso aí. Beleza, moçada do VDA? Então vamos lá. Vídeo de sabadão tem que ser soltidão. E aqui está ele. Menino chinês. Revisão pesada. Lembra da nossa nomenclatura? Nossa nomenclatura de revisão? É revisão light, né? Aquela que é óleo e filtro. Normal. A revisão pesada, que seria uma média. Então essa aqui é uma pesada. Não é aquela brutal, câmbio, é... Câmbio não. Disco de freio, pastilha, pivô... Não. É uma pesada. Foi óleo de câmbio. Fluidos totais. E... Freio traseiro. E amortecedor traseiro, moçada. Já mostrei pra vocês o freio traseiro montado, né? Protocolo Águia. Amortecedor traseiros também montados. Caiaba. Calço de molejo. Também. Calço de molejo. Trocado. Óleo diferencial. Aqui como eu falei pra vocês, o milionário já lavou. Tá vendo? Ó a roela de vedação nova, moçada. Tá vendo essa roela aqui, ó? Por isso que troca toda a troca de óleo, tem que colocar ela nova. Senão você vê aquela poeirinha que ficou de volta aí. Então, ó. Limpou. Colocou de volta. Trocou. O do câmbio, moçada. Do câmbio. Foi trocado. Feito o protocolo Águia. E o cara teve pintado. E na direção, ele já terminou também, né, milionário? Moçada, o milionário já agarrou na orelha aqui e já fez tudo e mais um pouco, moçada. Já fez tudo e mais um pouco, beleza? Então é isso aí. Vamos, daqui a pouco, as perguntas e respostas do PDA 4x4, moçada. Milionário, o Capitão Hilux. Aí, moçada do PDA. Hilux 5 marchas, realizando a troca do óleo do câmbio. O filtro novo no lugar. Ó que beleza. Filtro novo no lugar. Tudo certinho, bonitinho. Fazendo a troca, moçada. Beleza? E lá vem ele, moçada. Mentido, eu chinei. Ô, xinei. Naquele vídeo da Maroc, cara, eu falei acho que umas 40 vezes. Menino chinei. Até para o pequeno da mangueira, moçada. Toda hora. Menino chinei, já musiquinha. O pessoal vai até falar. O Dimas e o Godoy vai pegar no pé, você vai ver. Valeu, moçada. O cárter. Olha só. Olha não. Olha o talento que o menino chinês fez no cárter, moçada. Beleza, né? Eu não consegui filmar essa parte no vídeo do nosso inscrito lá da Hilux 4 marchas, moçada. Por causa do... Da correria ali, o evento terminou, mas é o menino chinês, ó. Limpando os ímãs aí na estopa, moçada, ó. Estoupinha limpa. Limpando o ímã. Olha aí o ímã. Ele estava tudo peludo de... De malha. Entendeu? Aí ele... Eu fui filmar, ele viu que ficou uma faísca pra trás, ele limpo direito. Então tá bom, moçada. Aí, cara dele, moçada. Fica bem, meu, moçada. Olha lá. Agora sim, deixa eu ver aqui direito. Deixa eu filmar. Agora ficou bom. Aí, moçada do BDA. Moçada do BDA. Olha aí. Tudo certinho, bonitinho, moçada. Beleza, né? Vou fazer a diálise agora do câmbio, moçada. Esse aqui é do Citroën, moçada. Pra mim ver certinho a quilometragem da Cherokee. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Moçada, não é querer falar. Ah, neto, mas 80 e poucos mil é uma quilometragem até boa. Realmente, moçada. 80 e poucos mil é uma quilometragem, eu diria razoável. O problema qual que é, moçada? Que é um carro de passear. O nome dele é um advogado. Não vai pra fazenda, puxa. Não vai pra regaça. Então, como é que faz? É isso aí, beleza? Isso que eu tô falando. Onde o carro anda, da forma que ele é usado. Beleza? É isso aí. Moçada, dá uma olhada no acabamento que o milionário tá aplicando aqui na Hilux do nosso espírito, moçada. Ele tá passando spray limpo a contato, né? Que ele é desengraxante, como eu sempre explico pra vocês. Olha lá. Onde pingou óleo da direção, óleo do câmbio. Ele tá passando em tudo e tá tirando os restitos de óleo, moçada. Esse milionário é um homem diferenciado, meu Deus do céu. É por isso que o Lourenço falou que é seu fã, meu Deus do céu. Olha aí, gente. Nota 10. Milionário, tenho duas palavras pra você, milionário. Parabéns. Obrigado. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha que peito de aço sensacional, moçada. A gente tirou aqui fora pra fazer a revisão, né? E ó. A espessura aqui, ó. Eu não sou bom de chapa, né? Mas acho que essa é a tal da chapa 3. É, 3 milímetros, né? Ela é 3 milímetros. A original é 1 milímetro, tá vendo? Ah, bem que dá pra vocês ver a diferença, ó. Ó, chapa. Chapa 1 milímetro aqui, a original. E ó, desse, desse pediastro 3, certo? É que essa chapa aqui, ela é 3 milímetros, o que a gente é leigo. Mas ela tem um número. Se eu não me engano, é chapa 18, que eles vão chamar essa chapa aí. Quem for bom de chapa aí, ô Gildo. Você mais de negócio de medida de chapa, né? Que chapa que é essa aí? Dá uma olhada aí, ó. 3 milímetros de espessura. Aí, moçada, essa empresa aqui, ó. Protoriz. Interessante esse nome, né? Protese com motores. Bom, e aqui ela tem assim feito, aqui ó. TRD. É Toyota Racing Development. Ha, ha, ha. Vocês gostaram aí, né? Ou seja, Toyota Divisão de Corrida. Beleza? Não, Divisão não. Development, é desenvolvimento de corrida. Esse aqui é a subsidiária da Toyota de carros super esportivos, os carros de corrida. Aquele carro TS50 que ganhou as 24 horas de Le Mans esse ano. Enfim, é essa empresa aqui que faz. TRD. Beleza, moçada? Então, nota 10. Eu tava até conversando aqui com o doando carro, moçada. Pra mandar fazer um pediço desse, ó. BDA 4x4. Já pensou? Hã? E sortear aí no canal. O que vocês acham? Então, dá like no vídeo aí. E se inscreve, então, pra gente fazer isso aí. Beleza? Bora lá. Aí, moçada. Qual foi a última vez que você calibrou o step da sua camionete? Pois é. O step a gente esquece de calibrar. E tá aí o milionário. O Mr. Hilux. Dando aquele talento. Não, mas olha o naipe do calibrador do milionário. Olha só a chiqueira. Eu vou desligar o farol. Agora, o nosso celular é importante, ó. Você viu aí? Deixar com 35 milionários. Você desliga o farol. Vai deixar com 35 milionários. É, o step tá bom. O milionário. Aí, ó. 35.3, moçada. Beleza. O step tranquilo, moçada. Esse é o milionário. Olha a revisão do milionário, moçada. Vocês viram aí a categoria. Calibrar o step. Bom, os pneus já calibrou ou vai calibrar? Não, vou calibrar ainda. Calibrou o step. Calibrou os pneus. Já balanceou. Ó, meninos chineses aqui, moçada. Chumbo novo. Menino chinês já cabe. Balanceou. É isso aí. E o cliente que tava aqui agora, moçada. O inscrito, ele viu graxa azul na nossa famosa graxa azul. Né, Dimas? Olha aí, moçada. É isso aí. Graxa azul. Então, moçada. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Vamos gravar daqui a pouco as perguntas e respostas. Beleza? Então, vamos. Aí, moçada. Camionete do nosso inscrito de Guarantã está pronta. Como já é tradição aqui no BDA 4x4, a gente está encerrando os vídeos aqui na rampa do alinhamento, moçada. Olha aqui, ó. Guarantã do Norte. Uma cidade a 280 quilômetros de sinóbio, moçada. Aquelas ironias do destino, né? Tô com a rampa do alinhamento aqui, montadinha, bonitinha, novinha, cheirosinha. Só que eu tive que alinhar no nosso amigo. Estou sem o profissional. Foi alinhado, moçada. Tô com o terminal de direção. Balanceou, a gente se balanceou aqui, que é o menu de balancia. Olha o cárter pintado. Tudo lubrificado, os amortecedores. Então, é isso aí, moçada. A gente está aqui com a nossa Hilux, moçada. No jeito. Nota 10, né? Nota 10, moçada. Leonan, você dá um depoimento, Leonan? Aqui, Leonan e o milionário, moçada. O mecânico. Leonan, e aí? Milionário. Rapaz, gente boa e faz o serviço top. Aí, ó. Recomendo. E o café? O melhor café que eu tomei sinóbio foi aqui. Não é mentira. Não é mentira. O melhor cafezinho foi aqui. Aí, moçada. O Leonan é o nosso inscrito de Guarantã. Beleza, moçada? Olha aí. Palavra do cliente. Do cliente. Palavra do cliente é a autoridade máxima aqui da Águia Autovecânica. Leonan, cara, brigadão pela preferência. Brigadão você deslocar lá na sua cidade que tem aqui. Muito top, moçada. Muito top. Eu falei, Leonan, você garra na orelha e faz acima do normal, hein? É isso aí. Beleza, Leonan? Até mais. Beleza. Brigadão, cara. Moçada, assim nós vamos encerrar mais o BDA. Mas antes não encerrar, encerrar. Vamos agora para as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão. Para nós da alegria. Interrompemos nossa programação normal para um aviso importante. Amanhã de manhã, domingo de manhã, vídeo de carro de inscrito. Montagem do motor da Amarok. Não percam. Nove horas de Brasília. Amanhã de manhã, domingo. Beleza? Bora lá. Garra na orelha. Fica de olho aí. Moçada do BDA. Vamos agarrar na orelha para nós começar mais uma sessão de Pergunte ao Mecânico Netão. Está dentro aí. Bora lá então, moçada. Aqui, ele está chegando, moçada. Menino e chinês. Só que ele foi para lá agora. Ele quer alguma coisa, menino chinês? Ei, moçada. É o seguinte. Bora lá. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento especial para o José Galego, moçada, inscrito nosso, do canal, atuante nos comentários, atuante nas perguntas, nas lives, atuante do superchat. Moçada, o cara é fera, moçada. E olha aqui. O que ele me mandou? Olha que beleza, moçada. José Galego de São Paulo. Não vou mostrar o endereço dele, né, moçada, por motivos óbvios. Mas aqui está o envelope, certo? José Galego. Olha, moçada, o que ele mandou para mim. Toyota 300 mil quilômetros. Aí, divas. Aí, divas. Moçada, agora fica a pergunta. Aí, galera. Faz o seguinte. Onde eu colo esse adesivo? Fala aí. Onde vai ficar legal esse adesivo? Pensa aí num lugar sensacional para ele colocar. Não está para traseiro, eu estou imaginando. É isso, né? Beleza. José Galego, cara. Brigadão, velho. Eu achei top demais adesivo. Demais. E de qualidade, moçada, adesivo, né? Esse adesivo pé de rato aí não, hein? Bão, hein? Olha ele aqui, beleza, moçada? Sensacional. Vou colar. Fala no lugar aí, beleza? Vamos guardar aqui. Vamos lá, moçada. Começar agora. Vamos lá com tudo para arriba agora. Vamos correr para o abraço, moçada. O Alex Eduardo. Outra pergunta. Posso fazer a troca da bomba injetora semi-eletrônica para uma totalmente mecânica de 3.0 aspirada ou mesmo a 2.8, charmosamente conhecida como garbosa? Moçada, ele está perguntando sobre aquele problema. Digamos, não é crônico. É que a Hilux 3.0 turbo, semi-eletrônica, ela dá problema na bomba, entendeu? Ela dá problema. Nós estamos falando que a manete tem que estar na média de 18, 17, 16 anos de uso. Ou seja, a bomba injetora vai estar propícia a dar problema, certo? Muito bem. O que eu quero dizer com tudo isso, moçada, é sim, o pessoal coloca a da 3.0. A que dá mais certo é a da 3.0 aspirada, que é a da SW4, de 97 a 2000. Essas, desses três anos aí, se você conseguir uma bomba dessa, dá para instalar certinho. Vem tudo dimensionado, beleza? É o que o pessoal está fazendo. Dá para sim. E também já me falaram que, ó, já me falaram que o cara da garbosa, só que a garbosa não é turbinada, né? Então, precisa da bomba injetora melhor um pouco. Já me falaram que o cara até da D20, nessas Hilux, que é semi-eletrônica, beleza? Mas eu não faço isso aqui, eu não sei como faz. Eu sei que se faz, mas não é a nossa área de atuação, beleza, Alex? Anderson Munte. Bom dia, Netão. Aí não vale, né? Colocamos para assistir o vídeo e quando fomos falar o bordão do início, senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Netão. Aparece o milionário com o padrão Águia. Minha filha Letícia, de 8 anos, falou, pai, o tio Netão mudou, foi? Disse ela, eu vou falar com ele. PS, ela chama o tio Netão por causa das gêmeas. Sensacional, né, moçada? BDA, o canal da família brasileira. Pois é, Anderson, é que nesse vídeo aí, o milionário, ele estava já lavando e eu peguei, filmei lavando. Aí eu falei, vou colocar antes ou depois. Eu coloquei antes. E aí eu consegui. Então, a próxima vez, vou colocar antes da vinheta. Aí quando começar, começa com o bordão, beleza? Sensacional, cara, sensacional. E claro, Letícia, aquele abraço, beleza, princesa? Tamo junto aí. Antônio Ferreira, se eu ainda tenho algumas dúvidas sobre a mecânica diesel e sua manutenção, assisti seus vídeos, está me preparando e tranquilizando para quando eu conseguir meu primeiro carro dívio. terei boa noção de se observar. Obrigado para os seus objetões. Valeu, Antônio Ferreira. Naquele vídeo do sábado passado, moçada, do teste da garbosa do José. Falando nisso, moçada, hoje é sabadão, mas já estou gravando na quinta. Ou seja, o José vem buscar ela amanhã. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou gravar com ele um vídeo de final, ele recebendo a caminhonete. Vamos conhecer o José, você sabe? Beleza? Então, hoje, como eu gravo na quinta, já falei para vocês, mas o vídeo vai lá no sábado. E o José recebeu a caminhonete ontem. Beleza? E aí, assim que eu gravar um vídeo com ele, eu ponho no canal aí. Beleza, moçada, do PDA? E aí, recapitulando, ou melhor, contextualizando, o Antônio Ferreira, o que aconteceu, moçada? Ele falou isso aí, porque eu contei a história de um cara que ligou para mim, eu ajudando bastante pessoas, e o cara ligou para mim e querendo me censurar pela orientação que eu dei, uma dica que eu dei, e deu errado lá no carro dele. Primeiro que ele levou na oficina a boca de porco. Falei, o cara é eletricista? Não, eu vi que o cara estava mal intencionado. Inclusive, moçada, eu já avisei para vocês, pessoal, sem foto do perfil, a não ser as pessoas que eu já estava começando, desligar uma mensagem que pode ser perfil, eu não estou mais respondendo, tá? Infelizmente, eu preciso tomar algumas precauções de segurança. Essa semana mesmo, me mandaram uma mensagem no WhatsApp, a foto do perfil era um desenho, uma caricatura, e com certeza, a foto do perfil era golpe, cheio de link. Netão, olha aí, Netão, olha esse carro aí, não sei o que, nunca falei com a pessoa na vida. Aí eu peguei, excluí, e bloqueei, bloqueei o número. Beleza, moçada? Se fosse a pessoa real, pelo menos se apresenta, confessoaliza, manda a foto da caminhonete, coisas do tipo. Beleza, moçada do BDA? Mas é assim, vamos continuar com as orientações. Em dois anos de canal, eu só tive problema umas duas vezes, moçada, mas lembre-se, como eu sempre falo, após as dicas, a responsabilidade é sua, e a palavra do seu mecânico supera a minha, ok? Eu dou um norte para vocês, vai por aí, mas se você chegar lá e se o seu mecânico constatar outro defeito, é ele que decide, ok? Ah, Netão, mas eu não confio o meu mecânico. Troca de mecânica. Ah, Netão, eu fiz o orçamento aqui, tá caro, o que você acha não? Antes de você ter visto, faz cotação, beleza? Eu sei, né? Vocês estão querendo saber a quilometragem dessa caminhonete aí que fez a revisão, né? Que eu não disse no vídeo. Pois é, sabe por causa do quê? Por causa do Diana Dimas. É! Naquela caminhonete do... Naquela caminhonete que fez a revisão do nosso inscrito, uma caminhonete bem conservada nessa semana aí, da troca do óleo do câmbio manual, ele pegou e falou, é, o Netão falou 120 vezes, ele falou mil vezes 120 quilômetros, 120 mil quilômetros, porque eu falo no caminhonete da quilometragem dela. Aí eu falei, olha aí, Dimas aí, tá vendo? Aí eu peguei, não falei dessa caminhonete aí do vídeo, essa de agora, trocou o óleo do câmbio automático, mas vou falar agora, moçada, é 233 mil, beleza? 233 268 assim, 233 mil quilômetros rodados, e tudo indica que o óleo do câmbio era original, beleza moçada do BDA? Então, essa caminhonete aí que fez o serviço estrela do vídeo, 236 mil quilômetros, e claro, o Indiana Dimas, sempre fazendo as dedos, goçada. Cedric Soares, vídeo muito bom, gostei demais, quase perfeito, netão, seria perfeito se fosse pajeiro ou tritão, aí ó, merece, mais um mix de bicheiro? Com certeza, seria indicado a Oscar nas categorias mão de obra de excelência, carro mais bonito, carro mais potente, e montadora pioneiro no off-road. Falando no Dimas aí moçada, sempre o Dimas envolvido, né, sempre ele tá envolvido aí ó. O nosso amigo Cicel Elândio também comentou moçada, esse episódio do Zeba lá que queria encher o saco, o palhação lá, o palhaço que queria responsabilidade, olha o que ele falou, bom dia irmão netão, a Caminé de José ficou primeira de luxo, e sobre suas dicas, ela vale em ouro, antes de conhecer o canal, pensei em Mereira Valentina, Valentina é um SW4 93 que o Cicelo tem moçada, nota 10, mas você veio com uma luz, através das suas dicas, eu resumi todos os problemas dela, eu só tenho a te agradecer, continue meu amigo, tamo junto. Ah, e hoje é a maratona do BDA, é que ele é caminhoneiro moçada, e ele passa alguns dias fora de casa, aí ele não assiste os vídeos todos os dias, aí quando ele vem em casa, ele garra na orelha e faz na maratona. Clóvis Borne, bom dia amigo, parabéns pelos excelentes vídeos, comprei a pouco tempo, uma SW4 Diz 2010, com quase 200 mil quilômetros, já ouvi falar que é necessário fazer uma descarbonização da turbina com a espinometragem, como posso saber se é necessário, fazer ou não, qual seria o diagnóstico, observação, todas as revisões foram feitas em processionária, um abraço e ótima semana. Beleza Clóvis Borne, se você acompanhou o vídeo dessa semana agora, teve duas descarbonização, nessa semana, e eu te indico o seguinte, pode fazer, ah, mas como é que eu vou saber se precisa? Eu acredito, se foi feito alguma vez, deve ter sido feito lá com seus 80, 100 mil quilômetros, ou seja, tá na hora de fazer novamente, pode fazer, não faz mal algum, você mandar um mecânico de confiança seu, veja só Clóvis, leva o mecânico de confiança, que faça bem feito, que desmonte, lava todas as peças e coloca no lugar, não vai fazer mal algum, inclusive eu te faço o seguinte, te dou uma dica, faz o pacote completo, já troca, já manda limpar o tanque, e troca todos os óleos, filtro e troca o combustível, leva para a oficina com o tanque da reserva, manda tirar o tanque, descarta esse óleo que sobrou, lava o tanque por dentro, lava a peneirinha do, do pescador, vocês viram lá naquela live da, da DS, essa live aqui, onde o, o Alan Diego fala sobre a espécie, que é a DS Pondense, aquele, eles chamam de pré-filtro, aqui a gente chama de peneirinha do pescador, beleza, vai lá dentro do tanque, é uma peneirinha, que fica ali, puxando, o óleo, diz ali, troca ela, já vem vai estar suja, ou limpa, já vem na chapa trocar, beleza, mas eu te aconselho a fazer a descarbonização, porque com essas, inclusive vai ter algumas perguntas sobre a causa da carbonização, moçada, é por causa da EGR, ela recicula os gases do escapamento, ela puxa e joga para dentro do sistema de admissão novamente, beleza, pode fazer, eu já desejo a fazer, tranquilo, Daniel Orrira, Netão, sempre na audiência por aqui, essa carbonização, essa carbonização tem a ver com a válvula EGR, mecânico aqui da região, disse que essa válvula é o, câncer dos motores de 2012 de antes, você tem a mesma opinião, sempre show por aí, abraço, fala Daniel Orrira, rapaz, eu não diria essa, essa palavra que ele usou, eu não falaria isso, porque não chega a ser, não chega a ser esse o problema, porque se você fazer uma descarbonização preventiva, como acabei de responder aqui, o Clóvis, realmente tem tudo a ver com a válvula EGR, acabei de falar isso para ele, a válvula EGR reticula os gases, e nesses gases do escapamento, é o gás expelido pelo motor, ou seja, vem fumaça, pico humano, resíduo de óleo, resíduo de só, vem tudo, ou seja, mas só que é um tema, que a gente está deixando um planeta melhor, nós estamos melhorando o nosso planeta, poluindo menos, então acho que é um preço, não tão alto assim para se pagar, certo? As emissões de poluentes, diminuíram drasticamente, graças a peças como a EGR, o que eu aconselho, é a cada 80, 100 mil quilômetros, fazer uma descarbonização completa, como eu disse para o Kovs, ele perguntou sobre a caminhonete dele, com 200 mil, eu falei, pode fazer, faz a descarbonização, e manda, é, para o, e faz lá, uma revisão nela, descarboniza o motor, em peso de tanque, óleo de filtro, e claro, ou, ou faz um pacote, água e auto mecânica, e já manda um óleo de câmbio, da automática, para aí, para dentro, ontem, nesse vídeo que vocês viram aí, esse vídeo estrela, amassado, foi duas caminhonetes, uma 4 marchas, ou 5 marchas, eu toco o óleo de câmbio, eu saí louco, mesmo dia, moçada, as 5 marchas, quando o cliente saiu aqui, eu fui dar a volta, entreguei para ele, quando ele saiu, mudou na caminhonete, que ele saiu ali, eu estava lá na frente, eu estava ali, gravando com o Leonan ali, vocês viram do vídeo aí, que a gente estava na rampa de alinhamento, ele passou e falou assim, eu já tinha parado a gravação, ele falou, rapaz, já ficou mais macia aqui, já senti mais macia, ou seja, moçada, a troca de óleo de câmbio, também é muito importante, beleza? Flashdeg, está agarrado na orelha, de uma descarbonização ali, moçada, ai Lucas Branco, descarbonizando, só que o carro para amanhã, e ele, depois, ele vai agarrar na orelha, até 10 horas, aí, né Flashdeg? Aí, acaba a marcha, eu tomei, moçada, eu não troco de menino, com o menino de ouro, ô menino de ouro. Dois mil anos depois, O Drummond, moçada, ele falou assim, ô Drummond, primeiramente, cara, gostei da sua, polidez do falar, você foi bem educado, respeitoso, nota 10, cara, não tem assim, como eu sempre digo aqui no BDA, moçada, educação e respeito é igual moeda de ouro, em qualquer lugar do planeta, tem valor, beleza? Ele falou assim, carro com roda livre ligada, não pode vibrar nada, se vibra, é a roda livre ligada, com a roda livre ligada, ela deve estar com folga na louva, no cardan, folga em cruzeta, ou no grupo CV, todo carro 4x4, HI, é para ser usado em alta, se estou com uma pista mista de alta, com variação de herência, eu devo desligar a tração na parte seca, e ligar na parte risa, isso tudo é permitido abaixo de 200 km por hora, só uma reduzida não pode ser engatada, com o veículo em movimento, parabéns pelo canal, e liberam a Jafo por aí, abraço, beleza, Drummond? Drummond, escuta, vê esse vídeo aí que eu gravei essa semana, por coincidência, só assistir esse vídeo aí. Aí moçada do BDA, para o vídeo de sabadão, Hilux, modelo garboso, foi feito o serviço em outra oficina, o pessoal mexeu na roda livre, a roda livre não chega no look, tá vendo? Nem chega no free, nem chega no free, tá vendo? E nem chega no look, nem no free, nem no look, e vibrando, vibrando muito, beleza? Então é isso aí moçada, essa roda livre fica ligada, vibra, o cliente veio aqui por causa da vibração, ele não percebeu isso aqui, ele veio aqui por causa da vibração, beleza? Então é isso aí. Muito bem moçada, vocês viram o vídeo? Essa caminhonete foi lançada pelo Zeba, ele montou a roda livre, ela ficou semi, ela ficou, não ficou ligando direito, e ficou, a outra do outro lado ficou semi ligada, e o carro estava na vibração total, ah né, então o problema aí, é que o Zeba montou errado, pode ser moçada, mas de qualquer forma, eu falo por experiência, desde até ter um caminhonete com vibração, e a roda livre ligada, não andem com roda livre, beleza? A caminhonete de cada um, a caminhonete é sua, né, obviamente você faz o que você quiser, mas não andem com roda livre ligada, não andem na pista seca, de forma ou no asfalto, Deus me livre, não façam isso, eu aconselho usar carros 4x4, abaixo de 40 minutos por hora, não precisa mais do que isso, se você, mostrar esses carros de ralis, que eram 4x4, a 80, 100, 120, 600 minutos por hora, é outro sistema de tração, é sistema integral, é tudo, e é trocado toda noite, aquilo quebra, aquilo só dura uma corrida, você quer um carro para durar anos, então tenha zelo, não ande com roda livre ligada, na minha opinião, está do bom, da sua, ok, parabéns, gostei, é divergente da minha, não vamos brigar por causa disso, óbvio, mas eu estabeleço o seguinte aqui, eu aconselho, carro com roda livre, manual, não passe de 80 por hora, não passe, 80, não passe de 40 por hora, não use, porque o 4x4, é um sistema para usar em baixa velocidade, moçada, você não vai passar em atoleiro, tipo correndo, se você tiver que correr 4x4, não sei, não vejo situação, que precise, a não ser, como eu falei, esses carros mais modernos, moçada, que tem roda livre automática, passando integral, aí sim, aí você pode usar, a 80 por hora, mas esses mais, começo dos anos 2000, anos 90, com roda livre automático, manual, não faça isso, beleza? Mostrei um vídeo, de um carro, tudo bem, ok, foi montado errado, mas de qualquer forma, o fato da roda livre ter sido montada errada, e elas ficarem semi ligadas, causou vibração do carro e barulho, portanto, não andem com roda livre ligada no asfalto, beleza? E se for usar o 4x4, repito, abaixo de 40 por hora, reduzido então, abaixo de 20, 30 no máximo, eu acredito que, um carro reduzido, você não vai precisar andar correndo com ele, beleza? Edson Mariano, onde ele é tão? Essa corredentada ainda era original, com o carro que uma mensagem, você recomenda que faça substância da corredentada, valeu, parabéns, e saudações, ele mandou duas palavras, para, bem, e outra, três palavras, saudações, falou Edson Mariano, então, é a corredentada, não é eu que recomendo, é a Toyota, certo? E ela recomenda, toca com 150 mil quilômetros, essa caminhonete está com 120, né Dimas? Foi trocada por causa do tempo, 14 anos de uso, beleza? O dono falou, não, pode trocar, já troca. Algumas pessoas sugerem a troca com 7, 8 anos de uso, mas, essa caminhonete, com 14 anos de uso, Hilux 2006, a corredentada, em perfeitas condições, mas, previamente, foi trocada, beleza? Então, a corredentada de Hilux, de 2005 em diante, 150 mil, original, e as garbosas, 100 mil, moçada, só que, deixa eu finalizar para vocês, por que, que peça original, que vem na caminhonete, dura mais, do que, se você comprar uma original, e instalar, por que? Porque, todo o conjunto, da caminhonete, todas as peças, estão, é, bem, estão, em perfeitas condições, as polias, da corredentada, as polias, certo? as polias, os dentes, aqueles dentes, ali, da engrenagem, então, eram perfeitos, uns 150 mil, aqueles dentes, afiam, eles vão afinando, entendeu? Um dia, eu peguei um cadê, quando eu estava lá, na, 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 antes de entrar na Toyota, no Auto Center, ele tinha passado, umas quatro oficinas, tocava a corredentada, colocava no ponto, pulava, saia do ponto, colocava a corredentada, saia do ponto, colocava a corredentada, saia do ponto, a corredentada, todas as polias, nunca mais pulou, entendeu? As polias, elas, fina, a Toyota, eu nunca vi acontecer isso, mas a corredentada, pode até pular, então, por isso que a corredentada, a corredentada, original dura mais, então, as segundas trocas, de corredentada, não espere 150 mil, troca com 80, com 100, beleza? José Silva, será que é, parede José? Netão, é lamentável, como existem pessoas, que por falta de responsabilidade, e maturidade, acabam ocupando o terceiro, continue com esse bom senso e seriedade, no seu trabalho, isso é confirmação, que seu trabalho está sutindo efeito, maior é o que está contigo, amém? Siga em frente, os Zébas são os mecânicos nervosos, e os Zébinha são os que acreditam no trabalho dele, beleza? José Silva, moçada, é verdade, eu estou comendo esses feedback, moçada, porque isso é muito importante, porque por um momento, eu ponderei a ideia, de parar de dar dica, o cara ligar para mim e falar, ó cara, infelizmente eu não posso te ajudar, infelizmente eu não posso te ajudar, mas, como eu falei para vocês, dois anos de canal, 16 mil pessoas, mais, quase um milhão e meio de visualizações, tive problema com duas pessoas só, então, problema não, essas pessoas, esses palhaços, que na verdade, na minha opinião, eles são o maior inscensionado, eles criam toda essa narrativa, para depois, querer tomar vantagem, para mim, o carro já sabe o que eu tinha feito, e ele inventou essa, entendeu? Mas eu digo e repito, moçada, as dicas que eu dou, você é um norte, você é um direcionamento, é o seu mecânico, tem que decidir, Jovenal Armond, boa tarde galera do BDA, fala qual a mesma intenção, me tira a dúvida, qual a melhor camionete para o interior, é o Tricitão ou o Highlux, ô Dimas, qual que é melhor Dimas, ô Gustavo Silvino, qual que é melhor, fala aí, ô João Délio 200, fala aí, Cedric, qual que é melhor, Tricitão ou o Highlux, eu não sou, eu não sou torteiro, eu não vou responder, essa pergunta, eu quero que os escritos, eles respondam, qual é a melhor camionete, Tricitão ou o Highlux, aí ele, moçada, moçada, o Fastdeck, tá agarrado, na orelha, olha lá, olha lá, descarbonizando, aqui ó, bota aqui mano, bota aqui o Fastdeck, moçada, vocês vêm perguntando, o que que a gente usa, para descarbonizar, isso aqui ó, o Fastdeck está descarbonizando, desengraxante ó, só que qual que é o segredo, o Fastdeck usa isso aqui, tudo para fazer um segredo, já discutiu com isso aí, Leonardo Sizenski, Netão, me ajuda aí por favor, comprei uma Highlux 93, 400, 400 SW4 né Leonardo, vi que a temperatura, não mudava no painel, troquei o sensor, voltou, aí, mas descobri que o carro, está sem valo termostático, você indica alguma marca, de valo para eu comprar, um abraço aqui de Brasília, Distrito Federal para você, Leonardo, cara, valo termostático, eu indico original, para mim tem que ser original, original, dá essa Highlux, Pitbull, ou sabe, 2015, é cento e poucos reais, último, vai lá e pega, na concessionária, não vai ter disposição, mas com o número do chassi, você vai no balcão de peça, mostra o número do chassi, para o pescista, que ele vai providenciar, uma valência para você, beleza, com a original, e sim, eu indico colocar sim, pode colocar, e a 4Runner é a SW4 93, não é isso? Luiz Carlos Barreiro, Netão e os Meninos de Ouro, parabéns, me identifiquei com o vídeo da Rallyus 2011, preta, descarbonização, eu tenho uma parecida, mas está muito conservada, moçada, olha o que ele falou, vou me preparar para sair daqui do Rio de Janeiro, para a revisão brutal na Águia, muito obrigado, caramba gente, sensacional né, sensacional moçada, Luiz Carlos, cara seja muito bem vindo, vai ser muito bom para nós, então vamos caprichar, como eu falei para vocês, hoje, sábado, o Campeonato José foi entregue ontem, então, daqui a pouco, vamos pedir o feedback dele, e informar vocês, beleza moçada, mas foi uma entrega do José ontem, fizemos com muito capricho, só que você vai em cima do normal, e o Luiz Carlos, se ele vier do Rio de Janeiro aqui, vai ter que ter atendimento VIP, aquele algo a mais, aí Luiz Carlos, só faz o seguinte, me avisa antes, para mim programar aqui tá, para mim programar, para a gente preparar o carro certinho, ver quantos dias você vai poder ficar por aqui, tranquilo? Marcos de Doronha, fala mestre, no 4x4 reduzida, pode virar o volante? Marcos, cara pode, pode virar o volante, o que não pode, é ficar forçando no reduzido, reduzido eu diria, que é para andar em linha reta, tá? Agora se for reduzido, e bloqueado, aí sim, aí é só em linha reta, se você precisar fazer curva, com o carro reduzido, pode fazer, ele tem o moço cinético na frente, é para trabalhar, só que, o sistema 4x4, você tem que ter muito cuidado, na operação dele, para você não quebrar o carro, não forçar além do limite, certo? Porque o carro é 4x4, tem resistência, mas tem que saber operar, beleza? Mas pode virar assim, tranquilo, não pode ficar exigindo ele, dar um giro 360 para um lado, um giro 360 para o outro, porque quando você liga o carro no 4x4, ele já muda o comportamento, você já sente o carro diferente, beleza, Marcão? então pode, mas com seus devidos cuidados, moçada, vocês sabem, eu sempre digo que o Mauro Franco, ele é o nosso, escrito mais poético, mais filosófico, ele sempre liga, o modo, Carlos Dumont de Andrade, William Shakespeare, e solta cada comentário, que são, velha das pérolas, do vernáculo português, mas olha só, o mecânico com arte, rapaz, o que ele falou? Ele falou assim, bom dia, que Deus possa fazer da sua existência, nesta terra, algo épico, extraordinário, que seu nome seja lembrado, neste, não só por suas conquistas, mas sim pela sua humanidade, rapaz, profundo, hein, Maqueno Gargão Arte, eu acredito que seja um mecânico também, valeu aí, irmão, tamo junto, cara, irmão de profissão, essa, essa, você tá andando com o Mauro Franco, rapaz, eu tô falando pra vocês, o BDA, tem uns inscritos qualificados, né moçada, fala a verdade, são por essas, comentários moçada, que a gente, como eu disse no vídeo lá, que eu contei pra vocês, o Zeba me ligando, me querendo aplicar o aninho, se as forças das trevas se levantam, enfrentemo-las, já que acreditamos no nosso aluno, beleza, valeu mecânica com arte, tamo junto, cara, Nicon Salve, Netão, mecânico porco é algo a ser estudado pela NASA, seus vídeos são aulas, seus vídeos, tuas aulas são maravilhosas, beleza, o Nicon Salve, viu lá com seu caminhonete na Arba Comunidade, dá uma olhada lá, o Nicon Salve é mais uma senhorita, senhora, mais uma menina do BDA, moçada, o BDA é o canal da família brasileira, todo mundo acha que o caminhonete é coisa sempre só de homem, né, não sei o que, vê quantas senhoras e senhoritas estão comentando aí, moçada, Reginaldo Carmes, Netão, aquele abraço, fiquei pensando, quando você falou no vídeo, que eu assisti na quarta-feira, como saber se o enrolamento de agulha está ruim, vou se estender um pouco mais, saudações a todos da Águia 4x4, fala Reginaldo, cara, beleza, Reginaldo, é, cara, geralmente, você vai lá na moçnete, aí olha, põe a mão na moçnete, do lado da trezeta, né, como os lados do câmbio, que a gente ama, mas não é câmbio, é diferencial dianteiro, aí pega assim, se tiver com folga, ele está ruim, ou se você tirou fora para trocar o retentor, e você olhou lá, se tiver com folga, está ruim, não é uma peça muito cara, se você for lá fazer uma troca de retentor, para trocar ele, tem que trocar o retentor da lateral, do diferencial, tá, ali naquela lateral, o semi-eixo entra, o diferencial está aqui, o semi-eixo vem, encaixa dentro, certo, aqui tem o retentor, aqui tem o retentor, atrás do retentor, tem o rolamento de agulha, inclusive, tem um vídeo aí, se eu achar o vídeo, moça, aqui eu não lembro o nome dele agora, é, eu vou colocar o card aqui, tá, eu colocaria o card aqui em cima, tá, Reginaldo, aí naquele vídeo, eu mostro o rolamento de agulha, a gente trocando ele, aí, se você ver aqui, qual que você veja aqui, ficar com folga aqui, na trezeta, aí se dá, porque ele está ruim, ou o rolamento estiver vazando, aí você vai fazer uma troca total, troca o retentor, o rolamento, beleza, eu vou ver se eu acho esse, eu vou ver se eu acho esse, esse, esse vídeo, coloca no card, beleza, moçada, vocês não ligam não, hein, vocês estão vendo aí, ó, o pau está torando, moçada, tem carro para entregar amanhã, e a revisão brutal, e esse vídeo, não gravei ele, moçada, não deu para gravar, eu estou terminando o carro do José, e eu me foquei a tarde inteira aqui, moçada, terminando, é, mandei colocar o banco, no carro, é, restaurou o banco, e colocou, é, enfim, moçada, finalizou, baba de águia, enfim, tudo, beleza, então, a tarde inteira eu fiz isso, então não deu para gravar esse vídeo aí, tranquilo, mas essa barulheira aí, vamos, vamos, Ricardo Barros Avancini, fala, Netão, tem um Railhook 2001, modelo garboso, com 300 mil km rodados, turbinei no início do ano, e agora a temperatura da água chega a 99 graus Celsius na estrada, prismina as tubinas com o ar condicionado ligado, o marcador original não sai do centro em momento algum, devo me preocupar? Qual temperatura é aceitável nesse motor? Obrigado e um abraço, ô Freitnego, você tirou a bola da termostática da garbosa? É 88 graus aí, né? Você lembra de cabeça? Moçada, como vocês sabem, iniciou-se a revisão de 300 mil da garbosa, o motor está desmontado, inclusive semana que vem, acho que eu vou botar o vídeo do motor, não, vou ver certinho, vou me programar, aí, por que eu estou falando isso? Porque a caminete do Ricardo, é uma garbosa, um modelo garboso, com 300 mil km, e eu comecei a revisão de 300 mil km, do modelo garboso, da garbosa aliás, portanto, portanto, vamos, você vai tirar todas as dúvidas aí, beleza? Você vai ter bastante dica da garbosa, nessa revisão, mostrar o motor da garbosa, com 300 mil, está coisa de cinema, Dado o contexto, que é 300 mil rodados, aguarde o vídeo do motor, e aí, quando for o vídeo da garbosa, será, vai ser assim, 300, vai ser só 300 mkm, 300 mil km, beleza? Garbosa, 300 mkm, 300 mil km, combinado? M de mil, km de quilometragem, ok? E voltando a sua pergunta, Reginaldo, Ricardo, Ricardo Barros, cara, eu não estou lembrado agora, de cabeça aqui, certo? Mas, se eu não me engano, é 88 graus, 99 graus, está a ponto da água em ferver, e se a água ferver, vai aquecer, que vai criar bolha no sistema, criou bolha no sistema, pode gerar algum problema, portanto, manda tirar o radiador, dá uma envareteada no radiador boa, manda ver essa vala termostática, coloca um aditivo de qualidade, beleza? Naquela live, com o Juliano da Master Cooler, essa live aqui, a gente falou bastante sobre radiadores, então, eu acredito, eu acredito que o seu carro, está com problema, está com deficiência no radiador, mas veja bem, Ricardo, pelo amor de Deus, eu estou te dando um norte, cara, eu não estou vendo o seu carro, não medir a temperatura, não estou vendo nada, eu estou te, o que você falou, eu estou dando um norte, por favor, lembre-se, a palavra final é do seu mecânico, beleza? Ponto, mas eu acredito que é problema de radiador, não pode chegar a 99 graus, não, não pode, independente de ser turbinado ou não, o que sobrecarregou, é que você está andando com ela, mais esforçando, aí o motor vai esquentar mesmo, tirando isso, é tranquilo, então, eu acredito que é, dá um talento no radiador, é assim moçada, é igual quando você, é, envenena o motor do carro, aumenta a sua potência, algumas pessoas aumentam a potência do motor, mas esquece do freio, ou da suspensão, não, você tem que fazer as duas coisas, melhora o motor, melhora o freio, melhora a suspensão, então, se você turbinou, dá uma melhorada no arrefecimento, beleza? Rogério Moisés, parabéns, você acabou sendo cupido entre eu e a minha Hilux SR5 4x4, 1999 verde, continua com as dicas e fazendo muita gente feliz, todo sucesso para você e para a águia, abraço, Belena Rogério, aí moçada, mais um que comprou uma modelo garboso, ouvindo o canal, eu falei para vocês moçada, nós vamos, compra modelo garboso, que será investimento, melhor que Bitcoin, melhor que Bitcoin moçada, anota aí, modelo garboso, com, em raro estado de conservação, será, coisa de cinema, vai estar valorizado, é o que eu estou falando aí, beleza? E a garbosa moçada, vocês vão ver a revisão dela, de 300 mil, motor que eu abri, vou olhar dentro, ninguém, se eu, por exemplo, se eu falar assim, vou vender a garbosa, ninguém vai conseguir comprar um carro, tão, tão bem examinado, né, que até o motor, eu tirei o cabeçote para olhar dentro, aí vai ter esses vídeos do canal, eu falo, eu estou vendo esse caminhonete aqui, assiste essa playlist, é, os vídeos do seu caminhonete, pronto, beleza? Beleza? Mas, igual eu falei para vocês moçada, estou satisfeito demais, com o serviço que a gente está fazendo, vocês vão ver, nossa, e está ficando legal, está ficando legal os vídeos, moçada. Moçada do BDA, e para encerrarmos a sessão de Pergunte ao Mecânico, Netão, uma pergunta que acabou de chegar, Jorge Oliveira, Netão, o que você me diz do motor 2.5 da Toyota Hilux? Sou novo no canal, mas estou adorando, estou aprendendo muito sobre Hilux, comprei um 2007, estou muito feliz, beleza, beleza, Jorge Oliveira? no dia 15 do 10, o vídeo 450, foi um vídeo de Toyota 2.5, você assistiu esse vídeo? Dá uma assistida aí para você ver, beleza? É uma caminhonete, acho que eu até falo no vídeo ali, não sei se eu falei, mas vou te responder aqui, ótimo motor, excelente motor, é o, digamos assim, que é o modelo garboso, dessa geração, que é um motorzinho, fraco no desempenho, mas, ótimo em durabilidade, o que pega, moçada, nesses motores, é a carbonização, é o óleo diesel, é o óleo swing, falta de troca de óleo do motor, você lembra aquele vídeo do, o vídeo do filtro de ar mais sujo do mundo? Pois é, aquela Hilux é o 2.5, aí eu pergunto, como é que pode uma caminhonete, aguentar um desaforo daquele, moçada? Só sendo Hilux, infelizmente eu tenho que falar a verdade, né Dimas, não é Gustavo Silvino? Só sendo Hilux, para aguentar esse desaforo, moçada, vocês viram aquele vídeo, se o card couber, vai ficar aqui em cima, tá, se o card couber, só cabe 5 cards por vídeo, aí eu fico falando, que vou colocar o card aqui em cima, e falo isso 10 vezes, aí não cabe todos os vídeos, beleza moçada? Mas então, Jorge Oliveira, muito bom, inclusive, fica antenado no canal aí, que vai ter mais vídeos 2.5, vai ter 3, na verdade, uma branca, uma prata e uma preta, vai ter 3, 2.5 vídeo das 3 aí, beleza? Em breve, nessa semana aí já tem, moçada, eu estou terminando, eu não estou avisando, não se esqueçam, amanhã, de manhã, o vídeo do motor da Maroc, do Diogo, não se inscrito moçada, está pronto, o vídeo já está no ar, então não se esqueça, amanhã, 9 horas de Brasília, o vídeo do motor da Maroc, do Diogo moçada, nossa, moçada, o vídeo ficou sensacional, aí moçada, vejam só, o vídeo, seria o vídeo de sábado, certo? Muito bem, era o vídeo de sábado, aí o que aconteceu? Como, o meu notebook, não está aguentando renderizar vídeo, muito longo, só de uma hora, para baixo, o que eu fiz? Eu, eu, eu tenho, explico isso no final do vídeo, não deixei no sábado, não coloquei as perguntas no final, porque, temporariamente, a nossa máquina, não está aguentando, a pressão moçada, que é pressão, então, aí eu já comprei um notebook bem melhor, assim que ele chegar, ainda vamos fazer vídeos, se bem que moçada, que eu estou querendo fazer vídeo de mais de uma hora de duração, até o de sábado, então, porque é muito, é muito trabalhoso, para a gente, é, fazer edição, moçada, demora, enfim, se bem que com um notebook melhor, acho que tudo vai ficar mais rápido, vamos deixar chegar essa máquina nova, e a gente fala sobre isso, beleza moçada do BDA? então, não se esqueçam, amanhã de manhã, vídeo do motor, montagem do motor da Amarok, do inscrito, moçada, ficou sensacional o vídeo, sensacional, beleza moçada? então, é isso aí, e desta maneira, encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão, aaaaaaah, aneira, o o o o o Como eu sempre falo para vocês, final de semana Fique, priorizem a família, priorizem a família, beleza? Não abra mão nesse momento Quer, você gosta de pescar? Leva todo mundo, leva todo mundo A não ser que ar de patroa não queira ir Aí você deixa ele em casa Mas não vai pescar todo final de semana também, né? Hã? Você gosta de caçar? Leva ar de patroa, entendeu? Enfim, hoje você faça atividade em família Os filhos, meu irmão, sabe? A maior educação, moçada Que você dá para um filho Não é você educar ele quando ele erra Isso não é educação Isso é correção Você está corrigindo um erro Você está acionando para ele o caminho que ele deve seguir Entendeu? Aquela educação O momento que você passa valores para seus filhos É no momento do dia a dia No momento descontraído No momento que vocês estão juntos Fazendo uma viagem Em casa Na hora da refeição Moçada A mesa da família É importantíssima Aquele momento de almoçar junto De... Enfim De se alimentar junto Café Se bem que o café da manhã hoje é difícil Até eu não tomo café Mas janta Almoço e janta Todo mundo Todo mundo junto, moçada E espero que meus filhos perpetuem esse costume E que vocês possam ter essa possibilidade também Beleza moçada? Porque na hora do almoço ali Você passa valores Você explica situações Enfim É nota 10 É a caminhada É a caminhada Por que Jesus fala assim Vai e faça discípulos Que os discípulos você faz na caminhada Caminhando com as pessoas Você vai corrigindo-as Você vai mostrando os valores corretos para essas pessoas Beleza moçada? Isso são dos nossos filhos Então você precisa de ter valores De ter um caráter De ter... Passar o que é certo para eles Ser um exemplo acima de tudo É uma frase que eu gosto muito Que diz assim O... Como é que ele fala? As suas atitudes gritam muito mais alto Que eu não consigo ouvir as suas palavras Ou seja O que você faz Reflete muito mais para os seus filhos Do que aquilo que você está falando Português, claro O seu discurso Tem que corresponder Com a sua conduta Beleza moçada? E que seja um discurso De correção Um discurso De... Honestidade De caráter Pautado pela hombridade Beleza moçada? Então é isso aí Bom final de semana a todos E... Para encerrar mais um vídeo do BDA O seu canal classe A Nada melhor que a mensagem classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal de Silêncio Está mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando mais gente Mais inscritos Está bombando? Então não esquece de dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Interrompemos nossa programação normal Para um aviso importante Amanhã de manhã Domingo de manhã Vídeo de carro de inscrito Montagem do motor da Amarok Não percam 9 horas de Brasília Amanhã de manhã Domingo Beleza? Bora lá Garra na orelha Fica de olho aí claus 50 23 20 39 41 42 240 42 43 62 69